E aí, querido aluno, querida aluna, galera que se liga no canal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula sensacional aqui de violão. Hoje eu vou estar passando pra vocês uma música do qual o estilo eu amo, que é rock. Uma música do Foo Fighters, é uma música nova, o lançamento deles é Waiting on a War. Cara, meu inglês tá cada dia melhor. Vou até falar de novo. Waiting on a War. Tô ficando um espetáculo em inglês, hein, pessoal? Vocês estão me acompanhando, vendo essa evolução, né? Mas vamos lá, então vou passar, a música é muito fácil, acordes fáceis, então vem comigo. Pra quem não me conhece, sou o Jean Pacheco e convido você, apaixonado pelo universo das cordas do violão, a se inscrever no canal e ativar as notificações pra não perderem a montanha de conteúdos que rolam aqui todas as semanas. Galera, é pra fazer o seu violão assim, ó. Decolado iniciante ao avançado. Então, vem comigo. Pessoal, primeiramente os acordes que a gente vai usar nesse musicão. Olha só, a gente vai usar o acorde de Ré. Lá menor com sétima. O Mi menor, que a gente vai fazer o Mi menor, mas com sétima também, olha, usando esses dois dedinhos aqui embaixo, olha. Vai ter o Sol, vai ter também o Dó, vai ter também uma passagem que vai entrar o Si bemol e o Fá. Agora vamos às sequências da música, pessoal. Então, pessoal, a música vai seguir as seguintes sequências. Olha, a primeira é o Ré, Lá menor com sétima, Mi menor com sétima e Sol. A gente vai tocar isso duas vezes. Depois, Mi menor, Sol, Ré e Lá menor com sétima. Depois, Mi menor, Sol e Dó. E depois a gente vai para o refrão da música, que é com essa sequência. Ré, Si bemol, Fá e Dó. E repetindo, Ré, Si bemol, Fá e no final a gente troca. Ao invés de Dó, é Sol. E vai ter mais uma pequena sequência na música que a gente vai fazer. Ré, Si bemol e vai direto para o Sol. Tá bom, pessoal? Então, essas sequências vão se repetir a música toda. Eu vou passar no detalhe, agora com o ritmo. Então, vamos lá. Quando a batida for longa, a gente vai fazer esse movimento. Desce, desce, sobe, sobe, desce, sobe, sobe, desce, sobe, sobe, desce, sobe. Certo? Então, dando um exemplo aqui de Ré e Lá menor com sétima. Vai ficar isso aqui. Novamente. E quando a batida for curta, que a gente só for usar um tempo em cada acorde, a gente vai fazer assim, olha. Exemplo aqui no Mi menor e no Sol. Desce, desce, sobe, sobe, desce, sobe. Só isso. E depois o outro acorde. Desce, desce, sobe, sobe, desce, sobe. Então, na troca. Tá bom, pessoal? Eu lembrei aqui que também vai ter esse acorde aqui na música, olha. O Lá maior. Só que ele só vai aparecer uma vez na música, então eu acabei esquecendo, mas ainda bem que eu lembrei. Então, vamos para a música. Vem comigo. Pessoal, primeira sequência, então, a batida mais comprida na sequência de Ré, Lá menor, Mi menor e Sol. Ré, Lá menor com sétima, Mi menor com sétima e Sol. Que fica isso aqui. A segunda sequência que vai ser com a batida mais curta, que vai ser com os acordes de Mi menor com sétima, Sol, Ré, Lá menor com sétima, novamente, Mi menor com sétima, Sol e Dó. Só que esse Dó a gente vai tocar quatro tempos. Então, vai ficar isso aqui, olha. E depois o refrão da música, pessoal, que vai ser com a sequência de Ré, Si bemol, Fá dó, Ré, Si bemol, Fá. Sol, usando um ritmo em cada acorde, fica assim. E depois a gente tem a última sequência diferente, que é essa com Ré, Si bemol e Sol, certo? Que vai ficar isso aqui. Inclusive, pessoal, essa última sequência que eu passei, no final ela vai ser tocada mil e quinhentas vezes, certo? Brincadeira, mas vai ser tocada muitas vezes no final. E inclusive, para fazer aquele efeito bem de rock mesmo, a gente pode até fazer com batidas só para baixo, né? Então, pessoal, agora, como sempre, vou deixar a música rolando e você toca comigo. Vamos lá? Música 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 Caraca, pessoal, então é isso aí. Música 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 Música